Fala galera, tudo bom? Eu sou o Radzy Castor com mais um vídeo E hoje vamos falar aqui de um jogo bem diferente e bem interessante Ao mesmo tempo um pouco bizonho, que é o Tomba Esse jogo aí que mescla side-scrolling com um RPG, plataforma Um jogo bem interessante que eu joguei muito na minha infância E eu comentei dele lá no Twitter perguntando se a galera conhecia ou se era só eu E ninguém lá conhecia esse jogo, isso sim, se você não me segue no Twitter, me segue, tá aqui na descrição E o fato é que esse jogo, ele realmente é divertido pra caramba E eu fui pesquisar mais sobre ele, eu descobri que ele é muito desconhecido realmente Teve muito pouca propaganda e as suas vendas foram muito baixas Bem mais baixos do que o esperado Esse é mais um daqueles jogos que meio que cai no limbo Só que são jogos que são bons, interessantes e que as pessoas simplesmente nunca conheceram Pelo simples fato dele não ter a popularidade que merecia Eu não lembro como eu tive o primeiro contato com esse jogo no PS1 Eu sei que eu tinha o jogo, talvez porque o PS1 era tão fácil você piratear Que a gente ia naquelas feiras e comprava vários jogos E acabou que o Tomba estava no meio daqueles jogos Foi um jogo que eu me diverti e joguei muito na minha infância E depois de mais velho eu rejoguei esse jogo E eu decidi falar dele aqui porque é um jogo que meio que marca pra mim E é um jogo bem nostálgico e bem divertido E bem engraçado em alguns aspectos Então eu vou falar desse jogo aqui pra vocês do PS1 E ele está na PSN também, pro PS3 Eu fui descobrir isso pesquisando mais sobre ele E quem tem PS3 aí pode jogar, se eu não me engano ele está custando 10 dólares Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito E vamos lá falar desse jogo Tomba Tomba, ele foi desenvolvido em 1997 Para o Playstation E foi desenvolvido pela Whoop Camp Que o único objetivo dessa empresa Foi desenvolver Tomba Porque depois que ela terminou o Tomba A empresa fechou Você já abre o jogo com uma apresentação bem estranha da empresa O produtor que liderou esse projeto foi o Tokuro Fujiwara Esse cara aí, ele fez Tomba depois de ter saído da Capcom Ele já tinha um portfólio bem interessante Ele participou de desenvolvimento de jogos como Resident Evil E o Mega Man Que são os seus trabalhos mais famosos Mas ele tem vários tipos de trabalhos diferentes aí que ele fez E como eu falei, esse jogo Ele é um side-scrolling Plataforma Com RPG Tem gente que não considera ele um jogo RPG Mas eu vou falar um pouco mais pra frente aqui O porquê eu acho que ele Além desse side-scrolling Ele pode ser considerado um RPG pra mim O jogo ele conta uma história bem interessante Que o seu personagem principal Ele é um boneco que parece da pré-história Mas o jogo não se passa da pré-história Que tem uma calça verde Anda descalço, sem camisa E tem um cabelo rosa Sim A bizarrice já começa no personagem principal O jogo ele tem algumas animações ali em 2D Que particularmente pra mim me lembrou bastante O design do Akira Toriyama Mas não tem nada a ver com Akira Toriyama esse jogo Mas relembrou E os inimigos principais do jogo São os porcos Você tem um boneco de cabelo rosa Que luta contra porcos E os porcos são super interessados em ouros Tudo que tem ouros os porcos querem E basicamente é isso que dá início ao plot do jogo Você tá lutando ali com os porquinhos Só que cai um galho na sua cabeça E o seu bracelete de ouro que foi dado pelo seu avô É roubado Então você precisa buscar esse bracelete de volta É um bracelete precioso E conforme você vai avançando no jogo Você descobre que o seu personagem tem que derrotar Os 7 porquichos São 7 porcos aí que são do mal Cada porco representa um elemento E eles estão causando algumas catástrofes aí no cenário Como por exemplo um porco aí ele faz tipo uma tempestade Coloca uma névoa, alguma coisa assim Numa parte do jogo que atrapalha as pessoas ali E aquele vento ali atrapalha todo o ambiente Então você tem que derrotar esses porcos E você descobre o porquê da sua bracelete Ter sido roubado Que eu não vou contar porque é um spoiler feio Mas basicamente é uma coisa bem engraçada também Assim como esse jogo todo é E é um jogo bem engraçadinho Ele é um jogo todo colorido A gente tem inimigos estranhos e bizarros E logo no começo do jogo a gente tem uma espécie de planta Que você pula e é uma bunda que peida Sim, o jogo possui aí alguns inimigos Só que em geral são porcos Só que os porcos eles meio que se adaptam ao cenário Então você tem porcos no cenário de fogo Que vão se adaptar ali com aquele cenário de fogo Porcos que são da fazenda ali Que vão se adaptar com a fazenda e por aí vai O gráfico do jogo também é um dos pontos fortes E pra época Na verdade se você for ver até hoje Ele mistura o 2D com o 3D E não é um gráfico tão defasado assim Talvez se hoje ele tivesse uma resolução maior O jogo ia ficar bem bonitinho Eu acho que é porque os jogos 2D Envelhecem muito melhor Com certeza né E o legal é que ele é meio side scrolling né Mas não é igual o Mario Assim que você vai reto Você pode voltar nos mapas Você pode atravessar as vezes um pouco pro fundo ali do mapa E subir alguns locais Tem uns diferenciais aí Em relação aos jogos de plataforma O jogo ele possui vários personagens Várias pessoas que você conhece no decorrer do jogo Como o seu cachorrinho O menino lá da pré-história E esses personagens aí São bem essenciais aí Pra você poder completar o jogo E falando em completar o jogo O jogo ele é feito basicamente em missão Pra tudo no jogo tem missão São mais de 100 missões Juntando aí com a principal A gente tem várias side quests também Se eu não me engano São umas 130 missões Pelo que eu vi E essas missões Vão de missões meio estranhas E inúteis A missões mais elevadas Tipo você tem que capturar um porco Mas tem um porco que você Pra você capturar Você tem que colocar embaixo daquela árvore do peido ali E fazer a planta peidar na cara dele E você captura o porco É um bagulho muito louco Mas bem engraçado E bem interessante também E essas missões são essenciais Além pra você concluir o jogo Pra você conseguir coisas mais fortes Os cenários são bem variados Você possui cenários da desfazenda Cenários de fogo Cenários de vento Montanhosos Existem diversos tipos de cenários E aqui vai a parte Mais ou menos Que faz o jogo ser um RPG Pra mim Ou ter grandes elementos de RPG Pelo menos Por que? Porque o jogo ele tem experiência Você tem XP no jogo Existem três tipos de experiência E cada tipo dessa experiência Vai até o nível 10 Essas experiências aí Você usa pra conseguir itens melhores Que são as joias Uma joia Cerca o seu corpo com fogo E você dá dano nos inimigos A joia do vento Por exemplo Te permite Usar o vento Pra você conseguir dar pulo duplo Então essas joias aí São boas pro seu jogo E você precisa de experiência E experiência você consegue Matando os porquinhos Ou os inimigos Que existem no mapa Além da experiência Você tem um inventário Que você carrega Diversos tipos de itens E olha que legal E olha que ideia interessante O inventário É nada mais que o estômago Do Tombow O seu personagem principal O seu personagem Engole os itens E carrega num inventário infinito É É basicamente isso É tipo o estômago Da sua namorada Num rodízio Fora isso O jogo também possui Algumas armas Não são variedades grandes De armas Mas possui Existe bumerangue Existe a massa aí Que você usa na sua arma Existe uma espécie de hook Pra você subir algumas plataformas E você pode dar upgrades Aí nessas arminhas Aí principais Fazendo elas ficarem Mais úteis Para você E como eu falei O jogo tem várias E várias E várias quests Para você concluir E entre essas quests aí Você consegue também Armaduras Não só armaduras São calças Calças que mudam de cor E essas calças aí Te dão mais velocidade Você pode pular mais longe E por aí vai Depende do tipo de calça Que você conseguir Para o seu personagem Bem interessante Bem bonitinho Outra coisa que me lembra Um pouquinho Os jogos de RPG É porque Quando você entra em vilas No jogo A câmera muda Você não é mais plataforma E ela fica aquela câmera De cima Como se fosse aqueles RPGs Realmente 2D Tipo Final Fantasy Por exemplo Você vai aquela câmera Um pouco mais de cima Do personagem E você tem várias pessoas Ali para você interagir Pegar missões Conversar E concluir missões E etc As missões em geral São missões Interessantes Algumas chatas Algumas tipo Você tem que ficar Por exemplo Escorregando uma duna de folhas Esperando borboletas Sair para você Capturar umas borboletas Concluindo essa missão De capturar borboleta Lá para o final do jogo Essa missão aí Você ainda tem que pegar Outras borboletas Para concluir Então tem missões Que se interligam No início ali Você faz um pouquinho E no final Você faz outra O jogo é recheado De segredos Tanto que Para você talvez Concluir todas as missões Você talvez Precise de um guia Do lado ali Um detonado No caso da época Eram as revistas Mas em geral São missões ali Que tem bastante Coisinha oculta Que você acaba Não descobrindo Sozinho O que é para fazer Isso é bem interessante Bem legal Porque dá uma longevidade Para o jogo Bem grande E esse tomba aí É o jogo Que basicamente Marcou bastante A minha infância Na época do Playstation 1 Que eu gostei bastante De jogar E é bom ver Que não é um jogo Que é ruim É um jogo Que foi bom Nas críticas O pessoal Deu notas boas Para ele Só que ele Infelizmente Ele não vendeu Muito Mas ele acabou Conseguindo garantir Uma sequência Que é o tomba 2 Mas eu nunca Joguei o tomba 2 Então eu não posso Falar desse jogo Aqui Eu acho que ele Não é tão bom Quanto o primeiro Mas a empresa Fez o tomba 1 Tomba 2 E fechou Acabou A empresa Nasceu para fazer tomba Pode ser que o 2 Seja bom Mas eu não tenho Propriedade para falar Aqui porque eu realmente Não joguei o 2 O 1 foi o que Marcou a minha infância E eu achei que era A questão da nostalgia Eu achar esse jogo bom Mas o fato é que Ele realmente é bom É a crítica De certa forma Achou ele um jogo Interessante Então é um jogo Que eu queria mencionar Que fala no meu canal Que é um jogo Que me marcou Que lembra uma época Da minha vida Que eu era piquituxo Que eu gostava De jogar Playstation Que a minha única Preocupação Era a escola E tem gente que hoje Quer sair da escola E depois que você Sai da escola Você é doido Para voltar para essa época É basicamente isso Mas enfim Tomba 2 É um jogo interessante Você pode jogar Em emulador Se você quiser Ou se você ainda tiver Um Playstation 3 Você pode baixar Comprar ali da PSN Dá mais ou menos R$30 E não tem melhorias Gráficas nem nada É o mesmo jogo Portado para o PS3 Mas é isso aí Eu queria falar Que desse jogo Interessante Bizarro E estranho E ao mesmo tempo Legal Esse daí É o Tomba Então esse daí É o vídeo Eu fico por aqui Não se esqueça De me seguir No Twitter E lá no Instagram Também Eu estou para fazer Um sorteio futuro No Instagram Então se você já quiser Seguir E é isso aí Meus amigos Eu fico por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo Deixa o like aí embaixo E fui E aí E aí